Oi pessoal, na Expo Direto em Não Me Toque, recanto temático da Emater resgata a história da erva mate e a evolução da cadeia produtiva do principal símbolo do Rio Grande do Sul, o chimarrão. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana, você vai ver mais tecnologias para o campo apresentadas pela Emater. A cadeia produtiva da Noz Pecã, em Cachoeira do Sul. No quadro Janela Rural, Nogueira Pecã é alternativa para a diversificação da matriz produtiva da agricultura familiar. Na receita da semana, bolachas sem ovos. Assista o Rio Grande Rural às 7 horas da manhã na TVE, também nas emissoras convenhadas e através da internet pelo endereço tv.emater.che.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho